Música O que é o que você quer dizer? A vida é quando? Eu não pensei que eu não sei se que você quer dizer. Eu não sei se que a gente tem um salão de férias. Quando você fica em casa, você pode viver um salão de férias. Eu acho que a gente tem um salão de férias para essa semana. O que você fez em Jalalabad? O que você fez em Jalalabad? Em primeiro tempo, eu fui em Bagdad Eu fui em Jalalabad Eu fui em Jalalabad Eu fui em Jalalabad Eu fui em Jalabad Eu fui em Jalalabad Eu fui em Jalalabad Nenho, eu fui em Jalalabad Então, você achou que o mundo vai viajar? Será que o mundo vai viajar para você? Eu pensei que a gente tem muito facilidade de ir para o mundo e para a grande nossa vida, então se você achar o mundo vai viajar para viajar. O que é isso? É o nosso jardim, que começará a partir do meu pai até o Sr. Mustafa. O que é o que você conhece? O que você conhece? é um dos anos de vida e as pessoas que estão no mundo e a gente tem que se conhece Aqui tem gente a gente conhece e a gente tem que iria para iriaq e afganistan A CIDADE NO BRASIL Não é um dia de fonte. Não é um dia de fonte. A gente vê que não quer comprar uns aqui. Não é um dia de fonte. É bom ver tudo isso. O que é a palavra para a Mubarak? O que é o meu rapido? O que é o rapido? O que é o rapido do governo? É o rapido do governo do governo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, por favor, agradecer a você para a sua participação. Obrigado, professor. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. O professor Guilhani tem muito dinheiro e dinheiro. Como é que você tem a sua participação? o que é a cometer? É a verdadeira à ciência icônea de Deus para a paciência de isla, para sempre mais deixar de ser a Shanopian chefe com a chareira e com a senhora de Jesus . Quer dizer, Deus te abençoe um que o 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 que José um exemplo para a 就是idade, espere Felix, comoimate a Mali Legenda diz que quando você não manda a Mali Сов sure é o que aconteceu com Deus Eu quero nos conheça melhor, um discurso Acabem sehuso Meu nome é Hussaini, caralho Mattei Você tem qualquer dúvida sobre a Mubaraka Míjda do Queio da Go Israel do Coranê e do que? O que é meu nome da África? Eu não tenho certeza de que o que você tem a Mubaraka Míjda do Coranê Nós temos muito cuidado,�os e outros trabalhadores e que a gente vai se atingindo A principalmente a gente vai na Cabul Porque pra gente irá tomar uma bicicleta Ou não será e não vai o que entra no margem E em relação a gente vai para a gente E uma coisa que eu falo A gente fala que afagante O que você quer dizer Você quer dizer o que você quer dizer Mas o que você quer dizer Eu quero agradecer a todos os que a gente trabalha com a coraná e a gente trabalha com a coraná A gente não tenta fazer isso para fazer isso Para fazer isso para fazer isso E para fazer isso para fazer isso Música Amém e o dia em dia foi o dia chamado Sofie e ele foi o dia chamado Machtab e ele foi o dia chamado Machtab e depois ele foi o dia quando ele foi o dia ele foi o dia que foi o dia que ele foi o dia e depois ele foi o dia que ele foi o dia Amém, nós estamos chegando para um lugar de uma cidade o senhor Gielani, o senhor é uma cidade? mas foi uma casa que fizemos como eu disse que todos nós fizemos essa casa foi minha casa e meus irmãos e irmãs e meus irmãos essa casa não foi muito boa ela foi muito boa ela foi muito boa a primeira coisa que fizemos a casa que fizemos a casa que fizemos a casa a casa que fizemos a casa Issaq Gidani 你 caree de se fazer o quê? ao ser a parte da vida de verdade o país é possível para o governo sederir E a grande coisa que os rui, os mulos, os pais e os milagros estão no escondido. O que é que nós trabalhamos com a grande oportunidade de fazer uma coisa que é a situação do mundo. E para o país, nos Estados Unidos, 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 nos Estados Unidos e nos Estados Unidos. Você não quer fazer a sua cumprência Você não quer fazer a cumprência para a cumprência A cumprência para o cumprência Você pode fazer a cumprência Você pode fazer isso? Não quero fazer o cumprência para a cumprência Não vou fazer isso Aqui é a Cairabat O que eu estou a falar é que eu quero dizer Aqui não posso dizer que, A pessoa não vai ouvir o nome de Said Ali E agora, A pessoa não vai ouvir o nome de quantas do povo A pessoa, Agora pela sua vida é claro e A gente não vai ver o nome de homem A pessoa não vai estar ouvindo A pessoa não vai ouvir o nome do homem A pessoa não vai ouvir o nome do povo O nome é o nome de rádio O que é isso? não há certeza de que é uma coisa muito boa A grandeza é uma jornada que é uma jornada que a gente trabalha com a área de energia e a energia de energia e a energia de energia Eu pensei que a energia de energia é muito forte ou com energia Há dois, a água e a água, um água e água e água. A água e água, um água e água, um água e água e água. Quedam-se em uma questão a mais importante para fazer a sua escolha? Você tem a sua escolha, o que você for a escolha? Não há uma peça, não há uma peça Você não tinha antes da opção e nem os espéus O que é que você ensinou? Você já está derrindo da peça Na qual foi quando você trabalha com a peça? Eu acho que há 40 anos. Há 40 anos? Há 40 anos. Há 40 anos que eu tenho feito. Eu tenho feito. Meu Deus. Mãe, antes de você chegar, eu vou chegar depois de você chegar. Ok. Não, 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 não. Eu sou o meu amor. Meu Deus, minha voz inteira para o bairro. Eu quero fazer uma boa boa bairro para o bairro. A CIDADE NO BRASIL 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 COULD A CIDADE NO BRASIL Is the name of Guilanihsaiba Is it a缘 of corruption or a manajad? I am a rogue. I think I am the one who is a person who is a manajad If a person is based, happens to anyone who has the same Totally. Our first is the way of Guilanihsaica Este é um caminho que nos conhecemos, que é um caminho que nos conhecemos. e se você observa as marcas de Kádiriya, todos os caminhos de Kábul irão para o conhecimento. E isso é o que significa que todos os movimentos são deslizados e deslizados. todos os outros. O Senhor Jesus Cristo e o Senhor Alí Karam-la-Wajahu são muito jovens. Você tem um grande apoio e kudakistan? Quando a janta na paquista, o primeiro projeto de camp Pabu Por isso, um grupo que foi causado na região de Lugman, principalmente na região de Katz, Katz Aziz Khan, uma região de cerca de 12 mil pessoas, e a família de isso chegou, a primeira vez que eu fiz a escola, 1,200 menores de aula, e na aula de aula, Eu tenho uma ameaça para uma almanha de 100 marcas de Aleman, que o meu amigo, abdorrahmane e Najefi, fazia com a minha piseira. Eu sempre dou 100 marcas para a almanha de 100 marcas, até que os paises, os paises, os paises, os paises, os paises que estão em casa, que não conseguem fazer isso para fazer isso fora. . . . . . . E depois disso, todos os homens que vocês estão conversando com os homens e bairros e bairros. Amém Meu Deus, eu e o meu irmão, eu já tive um dia em Jalalabad, mas eu já tive um dia, mas ele foi antes que os pais não conseguem porque os dias são feitos e os dias são feitos e as dias que nós fazemos, 1.30 e 1.30, não saibam de um dia, não pode ser uma coisa que vocês não precisam de um dia O que você quer dizer que você esteja com a sua vida? Eu acho que é uma pessoa melhor, uma pessoa e uma pessoa é uma grande família Quando eu nos vejo o que o que eu fiz eu pego no meu programa na casa de Afghanistan eu já vi, eu tenho a vontade de viver eu tenho uma vontade de viver eu tenho um grande, principalmente nele eu tenho certeza que eu tenho a vontade de viver eu tenho a vontade de viver eu tenho a vontade de viver eu tenho o meu amor eu acredito que eu tenho vontade Esses são dois dois anos depois, o primeiro é o que é o que é a vida que não tem que fazer a vida. Aqui é um pequeno lugar, o que é o que é o que é, o que é o que é a vida? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.